A questão seguinte é também uma questão tranquila e ela fala aqui sobre área, área de uma malha quadriculada, né? Olha aqui, a área da figura destacada em rosa é 28 centímetros quadrados e seus vértices dividem os lados do quadrado em três partes iguais. Então vamos marcar isso aqui, os vértices dessa tal figura dividem os lados do quadrado em três partes iguais. Então a pergunta que ele faz, qual é a área do quadrado? Ele deu que essa área aqui, dessa parte rosa, é 28, quer saber quanto que é a área do quadrado. Olha só, já que os vértices dessa figura dividem os lados do quadrado em três partes iguais, você vai ter três partes iguais aqui, também três partes iguais aqui, também lá em cima e também aqui do lado. Três partes iguais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma malha quadriculada. Então ligando esses pontos e esses pontos, a gente forma aqui uma malha quadriculada, né? Então ficou simples o problema. Ele deu essa área aqui, quer saber a área total, a área total do quadrado. E ele deu que essa área aqui é 28. Já que essa parte aqui é 28, e observe o seguinte, nós temos aqui nessa figura, alguns quadrados inteiros e outros quadrados cortados ao meio, né? Olha só, quadrados inteiros que a gente tem aqui nessa figura. Aqui a gente tem um, esse de cima. Tem aqui mais esse 1, esse de baixo. Temos aqui, ó, mais três quadrados inteiros. Então vou somar aqui mais três. E aqui a gente tem ainda essas metades, olha aqui, ó. Isso aqui é uma metade, aqui é outra metade, aqui é outra metade, e aqui é outra metade. São quatro metades. Quatro metades vão formar quantos quadrados inteiros? Vão formar dois quadrados inteiros. Porque se você juntar uma metade com a outra metade, você forma um quadrado. Esse que eu pintei de amarelo aqui. E aqui também, essas duas metades, você vai formar um outro quadrado. Então vai ficar mais um quadrado e mais um quadrado. Você vai ficar com mais dois quadrados. Essas metades que estão pintadas de amarelo, né? Você ficou com dois quadrados inteiros. Isso aqui dá quanto? Um mais um mais três mais dois. Isso aqui dá sete. O que é isso que eu calculei? Sete é o número de quadrados inteiros que você tem aí. Claro, juntando as metades. Quando você junta duas metades, você forma um inteiro. Então eu formei um inteiro aqui e um inteiro aqui. Então o total é sete quadrados. E isso corresponde a vinte e oito. Vinte e oito o quê? Vinte e oito centímetros quadrados são sete quadrados. Então sete quadrados é vinte e oito centímetros quadrados. Então um quadrado equivale a quanto? É só você dividir por sete. Então um quadrado tem uma área de dividir por sete. Eu dividi por sete aqui. Vou dividir por sete aqui. Vai ficar quatro centímetros quadrados. Então cada quadradinho equivale a quatro centímetros quadrados. O que ele quer saber? A área do quadrado total, o quadrado grande. Então olha aqui. Moleza fazer isso. Você pode fazer isso aqui por dois caminhos. Um caminho é você observar que aqui no total você tem quantos quadradinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz assim para calcular a área total, né? O quadradão equivale a nove quadradinhos. Então você vai fazer nove vezes quatro, porque cada quadradinho tem uma área quatro. Nove vezes quatro. Isso aqui vai dar trinta e seis. Então trinta e seis centímetros quadrados. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é a seguinte. Você vai pegar essa área total que você já tem, dessa figura aqui, que eu já rabisquei toda. É vinte e oito. E você vai somar isso aqui, ó. Eu vou somar isso, vou somar isso, vou somar isso, vou somar isso, vou somar isso e isso. Então eu vou somar essas quatro metades. Quanto que é cada metade dessa, hein? Já que a gente descobriu que um quadradinho inteiro aqui mede quatro de área, quer dizer que cada metade dessa vale quanto? Vale dois. É a metade de um quadradinho. Então você vai pegar essa área que você já tem, da figura originalmente pintada de rosa, e vai somar dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. E isso aqui vai dar trinta e seis. Então, duas maneiras de você calcular essa área. É claro que o importante de tudo é você chegar a essa conclusão. É somar esses quadradinhos inteiros e os quadradinhos pela metade, para inteirar quadradinhos. Conseguimos inteirar dois quadradinhos, né? E assim a gente totaliza aqui, sete quadradinhos. Como essa área foi dada, você descobre isso. Então isso aqui é a parte mais importante do problema. E o que ele pediu, aí ficou fácil calcular, né? Então, são trinta e seis centímetros quadrados. Trinta e seis centímetros quadrados, olha aqui, ó. Trinta e seis centímetros quadrados, resposta correta. Letra B de Bravo. Trinta e seis centímetros.